Então aprenda a administrar aquilo que você começou e se mantenha sendo superior se foi você que inaugurou isso, ela começa a matar H, gente ela maltrata tanto H, o texto vai dizer, ela maltrata tanto H, tanto, tanto, tanto que H não aguenta, com barriga, sem barriga, grávida e tudo, ela vai embora, fugida, ela some do mapa, porque ela não aguenta mais aquele tipo de humilhação, ela não aguenta mais aquele nível de maltrato, sem que haja preparo algum, ela sai da casa de Sara e de Abraão, fugida, e vai parar no meio de um deserto, chamado deserto de Sur, qual é o nome do deserto? Sur significa muro, sabe o que é isso? Deus vai impor um limite na fuga de H, porque quando é hora de você sair, não adianta querer ficar, mas quando é hora de ficar, não adianta querer fugir, Deus vai começar a colocar muros e limites, tem gente aqui que dependendo do nível de desconforto e de ambiente que está vivendo, seja no trabalho, seja na reunião familiar, seja no Natal, seja no departamento da igreja em que você trabalha, a vontade meu irmão é pegar um rumo, largar o bonde e ir-se embora, só que aí Deus faz logo o que? Faz a gente andar perdido e parar no deserto de Sur, que significa o que? É muro, aí você diz, é o diabo, é a prova, é a perseguição, e o senhor está dizendo, não, do diabo eu te dou livramento, é a minha mão impondo limites e dizendo, você não vai fugir, o propósito que eu tenho com você não vai se desviar por causa da perseguição, por causa da humilhação, por causa da fofoca, por causa da difamação, gente isso aqui é muito sério, é verdade que a casa de Abraão é uma casa de promessa, é verdade que Sara foi a mulher escolhida para dar um filho a Abraão, porque Deus não quebra princípios para cumprir promessas, mas quando Sara colocou H na cama de Abraão, ela deu para ela uma parte de legitimidade, é por isso que o senhor vai dizer, aí a promessa é com Isaac, mas também acerca do filho desta mulher, eu farei uma nação, por quê? Porque ele também é o teu filho, então agora H entrou dentro de um cenário diferente, mas também se tornou alvo de uma promessa, existem coisas que você passou na sua vida, que não se passavam pela sua cabeça, existem cenários hoje que você está inserida por causa do vento de alguém que te colocou, por causa de uma palavra que alguém falou e você diz, eu não tenho nada a ver com isso, eu vou me embora, e Deus está dizendo, você não tinha, agora você tem uma promessa, você não tinha, agora você tem responsabilidade, você não tinha, mas agora eu tenho um propósito com aquilo que você está gerando, você não está gerando para ninguém, derramar, quando Sara coloca H na cama de Abraão, ela pensa, eu vou ter um filho, mas Deus está olhando, eu não quebro o princípio para cumprir promessa, o filho é dela, gente isso aqui é muito forte, você lembra quando o Joquebede colocou Moisés num cestinho, e colocou, eu nunca vi um Deus que trabalha pelas mães, como o nosso Deus, ele tem um negócio com as mães, gente, gente, ele está crucificado no madeiro, Maria foi progenitora, porque o seu pai é Deus que está no céu, mas olha o cuidado, quando ele vê Maria sofrendo pela crucificação, ele olha para João, olha para ela e diz, ei, está vendo ela ali, agora ela é tua mãe, aí ele olha para ela e diz assim, ei, agora ele promove uma adoção, é uma maneira de tentar substituir o vazio que Maria sente agora pela crucificação dele, que cuidado com as mães, voltando para Moisés, Joquebede pensa, perdi, vou colocar nas águas do Nilo, Miriam vai acompanhando, vai acompanhando para onde está se banhando, a filha de Faraó, pega Moisés, olha para ele, ele olha para ela e Miriam está ali como um canal de Deus, a senhora precisa de uma serva para cuidar dele, eu preciso sim, você consegue uma para mim, eu consigo, vai lá e busca a mãe, pega Joquebede e coloca para cuidar do menino, e quem é que cuida de Moisés? A própria mãe ainda é paga para isso, eu nunca vi um Deus que cuida das mães com tanto princípio, com tanto, ah, eu não planejei dizer isso, mas Deus está dizendo, ei, eu vou pegar filhos que estão no Nilo, e você acha que eles estão lá para destruição, eu vou pegar filhos que foram concebidos em leitos de homens que não poderiam honrar a sua maternidade, Deus está dizendo, eu vou resgatar, ou eu vou resgatar a maternidade de algumas que perderam filhos, Deus está dizendo, eu vou pelejar pela tua maternidade, eu vou tirar filhos do Nilo por causa do compromisso que eu tenho com você, Sarah pensa que está gerando um filho para ela, mas eu nunca vi Deus tirar um filho de sua mãe, Deus não, Deus não, nunca vi, ela está tão desesperada que vai-se embora para o deserto de Sul, e ali o anjo do Senhor aparece para ela, e ele diz para ela, o que fazes aqui, H? H? Sabe o que ele está dizendo? Você está sem rumo, sem direção, está fazendo o que aqui, H? Ai, eu estou desesperada, eu vou morrer aqui nesse deserto, estou parafraseando, só que olha que coisa interessante, a convivência com gente de Deus faz a gente conhecer o Deus dessa gente, ela é egípcia, complete aí por favor, ela é? Mas quando ela vê o anjo, a primeira palavra que sai de sua boca, é o hebraico, ela olha para ele e ela diz, El Roy! Ela conhece o Deus de Abraão, só que ela não imaginava que o Deus de Abraão também se manifestaria uma egípcia, a gente acha que só se fala de graça no Novo Testamento, irmãos, a graça de Deus, ela é a graça desde sempre, vem ele para H, o que fazes aqui? Ah, eu vim morrer, não, olha só, você não vai morrer não, esse menino que está no teu ventre vai se chamar Ismael, primeira coisa que ele diz, o que você está pensando que vai ficar travado, que vai ser abortado, eu vim aqui te dizer, vai nascer, e o nome dele vai ser Ismael, sabe o que significa Ismael? O Senhor me ouviu, ou o Senhor me ouve, só que veja bem, ela olha para o anjo e quando ela vê o anjo olhando para ela e falando com ela, ela diz, eu rói, o Senhor me vê, eu vi o Deus que me viu, ou que me vê, aí ele diz, e o nome do menino, logo depois dela ter dito eu rói, será Ismael, que significa o Senhor me? Então quando ela diz, o Senhor me vê, ele está dizendo, vejo e ouço, ele não é uma testemunha passiva, o que Deus está dizendo para ela é o seguinte, H, você está acostumada a relacionar-se com pessoas por causa da sua qualidade de serva, aonde elas vêm, mas não falam nada, aonde elas falam algo sobre você para outras pessoas, mas não se dirigem a você, só que agora eu vou te apresentar um Senhor, que é o Deus de Abraão, e ele não só te vê, como ele também te ouve, o melhor de tudo, ele não é uma testemunha passiva, que vê e não fala nada, que ouve e não fala nada, ele está dizendo, eu sou uma testemunha ativa, lembra quando o povo está sendo sacrificado no Egito? Qual é a expressão da manifestação de Deus? Depois de 400 anos de silêncio, ele diz, vi e ouvi a aflição do meu povo, e fiquei no céu? Não, vi e ouvi, por isso eu desci para livrar o meu povo, Deus está dizendo para algumas mulheres hoje aqui, se eu fosse você, eu levantava sua mão para receber, ele está dizendo, ei, sabe tudo isso que você está passando? Esse processo de humilhação, esse processo de cuidar da depressão, esse remédio tarja preta para controlar essa síndrome do pânico, sabe quando você rola de um lado para o outro e parece um rocombole na madrugada? Você diz, parece que não tem ninguém me vendo, ele está dizendo, estou te vendo e estou te ouvindo, e vou fazer alguma coisa acerca disso, porque Deus não é uma testemunha passiva, ele é uma testemunha ativa, ele olha para H e ele diz, levanta! Levanta H! Você está aqui perdida, mas eu vou te dar um caminho, e qual é o caminho? Ele diz, o caminho é, volta! Ai, essa parte é difícil, é difícil e Deus, Deus trabalha exatamente assim, exatamente assim, mano do céu, Deus quando é bom, é bom, mas quando ele cisma que vai ser terrível, ele é melhor ainda, você quer ver? É mais ou menos assim, eu quero ir embora, ele diz, fica! Não é? Você vai ficar! Não, chegou meu tempo, eu tenho que ir, não, está difícil, e ele usa um, usa outro, daqui a pouco vem ele mesmo e diz, fica! Aí está bom! Aí você fica, resolve o pepino, descasco o abacaxi, quando está tudo bem, ele diz, vai! Aí você diz, não, agora que eu resolver tudo, resolvi tudo, eu quero ficar! Ele diz, não, não, agora você vai! Não, não, eu vou ficar! Ele diz, ah, você vai! Você vai! Não é assim? A mesma coisa, aí ele diz assim, H, desse menino eu também vou fazer uma descendência, esse menino vai se chamar Ismael, sabe o que ele está dizendo? Aquilo que estava perdido no propósito da tua vida, agora tem um nome, gente, o que que é um nome? O nome é uma identidade, é uma definição, você chama alguém de psiu de coisinha, no meio de uma multidão, é difícil aquela pessoa virar e entender que você está falando com ela, agora quando você chama alguém pelo seu, pode ter várias pessoas com o mesmo nome, todas vão olhar porque foram chamadas pelo seu nome, quando o anjo dá o nome de Ismael, sabe o que ele está dizendo? Você não vai mais andar perdida, você tem que entender agora qual é a identidade do propósito que você carrega? Ismael, o Senhor te ouve, agora volta e humilha debaixo da mão da tua senhora, eita parte difícil! quem aqui já pediu perdão sem ter feito nada? É difícil, né? Só que no caso dela aqui, ela também fez algumas coisas e isso torna a volta ainda mais difícil, porque quando a gente sai sem a direção de Deus, a gente se antecipa em palavras que Deus não mandou, quem aqui já bateu o pé e disse nunca mais? Depois diz, então, deixa eu te falar um negócio. Lá, lá eu não volto mais, daqui a pouco volta. Em casa, então, as casadas, eu não falo mais sobre isso, você está me ouvindo? Eu não vou falar mais sobre isso, ela dá três passos e diz, olha só, e volta no assunto de novo. Volta a agar agora e vai fazer um caminho de humilhação, completa aí para mim, gente, um caminho de? Fala de novo, um caminho de? A gente é bom de falar de exaltação, de honra, mas a gente acha que isso se conquista de graça. Gente, não tem como, se Deus vai elevar, antes disso vai moer, vai abater. É a única forma de você não subir demais, depois que você alcançar aquele posto. Ah, Camila, mas eu sou, eu sou muito humilde. Se você está dizendo que é humilde, já não é humilde tanto quanto deveria ser. Humildade é o tipo de coisa que certa feita eu ouvi essa definição, nunca mais eu esqueci. Diz assim, humildade é aquele negócio que quando você descobre que tem, você perde. gente que não nasceu no perfil da, quem é que já conheceu alguém rico, 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 rico de berço? E quando você conhece a pessoa de perto, a pessoa é uma simplicidade, porque para ela o ambiente da realeza sempre foi normal. Você quer ver uma coisa acerca da minha própria vida? Rico nunca me humilhou, mas já passei cada prova com o pobre. É, porque ele está fora do ambiente dele. Então quando ele se insere no ambiente, ele acha que tem que se adaptar para viver aquilo. O rico não, ele dá continuidade. Quando ele vem de uma família simples, mesmo que tenha riquezas, para ele aquele ambiente é normal. Então o tênis que você olha e diz, cara, que barato, ele olha para ele e é mais um tênis. Agora a gente não, meu irmão. Comprou um tênis que parcelou em 12 vezes, não tinha condições de comprar. Quando vê o irmão, o irmão usando o tênis, tira agora! Meu tênis! Fofo! A gente é assim. Então, todas as vezes que Deus vai pegar alguém que não é. Camila e Deus pega quem não é? Só pega quem não é. Porque Deus escolheu as coisas que não são, para confundirem as que são.